E para o tema dessa semana, cyberbullying, eu vou deixar algumas dicas aqui que vão contribuir para a sua compreensão sobre a segurança que é importante ter nas redes quando a gente está lidando e educando com crianças e adolescentes. Tem um filme que chama Cyber Bully, Ameaça Virtual, eu chequei aqui, ele está disponível no YouTube, já esteve alguns streamings, eu tenho trazido alguns filmes que estiveram e não estão mais, então eu estou olhando aqui agora, ele está disponível no YouTube, é um filme de 2011, em que mostra, ilustra bem essa realidade que eu trouxe para vocês do cyberbullying e todo o sofrimento que pode trazer no desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. A gente tem também o site SaferNet Brasil, que traz diversas orientações, instruções de como lidar, o que não fazer, o que fazer se tiver sofrido alguma violência, é um bom suporte, um bom local de orientação sobre o tema. A gente tem também a cartilha do Conselho Nacional de Justiça, que eu vou deixar aqui o link para vocês, que lá traz as definições de bullying, de cyberbullying e como se prevenir. E tem esse livro que eu falei para vocês sobre as referências, muitas referências estão aqui, muitos dados, Cyberbullying, Prática e Consequências da Violência Virtual na Escola, de Neide Aparecida Ribeiro. É o trabalho, é a tese de doutorado dela na Universidade Católica de Brasília, é uma boa referência para quem quer se aprofundar no tema. Então, eu deixo aqui hoje essas quatro sugestões que vão te ajudar a ilustrar o que eu trouxe para vocês enquanto tema, o cyberbullying, e trazer também novas e outras orientações, caso você precise. Espero que tenham gostado deste tema, se alguém tiver mais alguma dica, mais alguma sugestão, é só colocar aqui nos comentários ou qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Um abraço e até a próxima!